Pai, Senhor, bom dia a todos os irmãos, que Deus abençoe você, que está me ouvindo, estou aqui fazendo mais um vídeo, vou ler aqui a palavra que está em João 5, ó, João capítulo 5, verso 39, que diz assim, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter desvida? Bom, leia todo esse capítulo, eu vou ler só esse versículo, examinais a escritura, Deus está dizendo, a Bíblia não foi feita para estar guardada numa estante, nós temos que abrir ela, não adianta a sua aberta, nós temos que ler, examine as escrituras, leia, aqui diz, ó, porque dela, porque elas que testificam de mim, né, que Jesus está dizendo, o que ele fazia, esse aqui é o livro de João, mas é o livro de Mateus, Marcos, Lucas, todos eles falam sobre a vida dele, que ele fazia, então nós temos que apegar as escrituras, irmãos, leia a Bíblia, e no momento que você abrir a Bíblia, você está sendo alimentada, espiritualmente, amém? Glória a Deus! e clica no meu, é, se inscreva no meu canal, clica na mãozinha, no sininho, para ter sempre os meus vídeos aí, faz uns dois dias que eu não estou fazendo vídeo mais, mas tem um monte de vídeo aí no YouTube, tá bom, meus amados, meus queridos, irmãs, você que ainda não aceitou, Jesus aceita, é porque ele está, está prestes a vir, está prestes ao arrebatamento, está prestes a acontecer, aceite Jesus em quanto é tempo, meu irmão, minha irmã, se arrependa dos pecados, se arrepende de tudo que você fez de errado, porque os dias, os dias são ruins, e agora em diante, é, não sou, não estou querendo ser pessimista, estou sendo realista, estou sendo, o que eu estou falando é o que Deus está me dizendo para fazer, e é, e é verdade, Deus está, Jesus está vindo, o arrebatamento está prestes a acontecer, você que aí está errado diante de Deus, te conserte, você que ainda não aceitou, Jesus aceita, tá bom, meus amados, aceite em quanto é tempo, tá bom, entrega a vida ao Senhor Jesus, que ele vai se salvar no dia do arrebatamento, e que quem ficar aqui vai ser muito triste, leia a Bíblia, enquanto é tempo, que depois não adianta, o anticristo quando entrar, ele vai mandar queimar todas as Bíblias, as igrejas não vão funcionar mais, vão fechar todas as igrejas, amém, isso é verdade, se você não sabia, fique sabendo, tá bom, meus amados, vou terminar o vídeo, então faça isso, examine as escrituras enquanto é tempo, tá bom, meus queridos, meu Deus, meu Pai, abençoa esse irmão, essa irmã que está ouvindo este vídeo, Pai querido, Pai amado, abençoe eles, coloque anjo ao redor de cada casa, cada lar, guarda, proteja, livre a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ele esteja sempre na sua presença, Pai querido, em nome de Jesus, que ele venha se salvar no dia do arrebatamento, Pai, em nome de Jesus, Deus, tá bom, meus amados, minhas amigas? Fique com Deus, Deus abençoe você, entregue a vida para o Senhor Jesus enquanto é tempo, tá bom? Não perca seu tempo, com coisas do mundo aí, limpa o coração, tira a mágoa, tira o ressentimento, esteja em paz com Deus e com todos, amém? Glória a Deus, Deus abençoe você, tenha um bom dia.